Você é uma pessoa que consegue dizer não com facilidade? Como você se sente após dizer essa palavra mágica? No Chai Terapia de hoje, nós vamos falar sobre a liberdade que o não pode te trazer. Antes de tudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muitas pessoas se sobrecarregam, se envolvem em atividades desconfortáveis, abrem mão da própria vontade com medo de usar a palavra não. Normalmente, a dificuldade de falar não tem como pano de fundo a culpa e a insegurança. Quando a pessoa já apresenta sinais de baixa autoestima, dizer não é extremamente difícil e traz muito desconforto emocional. Você deve imaginar ou já ter vivido isso, e se essa é uma realidade na sua vida, você sabe que existem diversas consequências negativas quando não conseguimos dizer não. Sobrecarga emocional ou até mesmo física, por sempre aceitar fazer tudo o que o outro pede, ansiedade com medo de não dar conta de tudo o que se comprometeu a fazer, raiva de si mesmo, porque você acaba não se dedicando por completo em tudo o que faz e nem sempre consegue os resultados esperados. Um outro ponto importante é que falar não está diretamente relacionada com a capacidade de impor limites. Se você acredita que a sua aceitação ou reconhecimento está diretamente relacionada aos atos que você faz para o outro, a chance de você conseguir ser uma pessoa que se coloca e impõe limites é muito baixa. O seu valor precisa estar além de ser uma pessoa que aceita tudo para o bem-estar do outro. Aliás, se você acha que aceitar tudo o que o outro te pede é algo bom para ele, você também está se enganando. Você não poderá dar o melhor de si se está o tempo todo sobrecarregado e envolvido por preocupações. Mas então, como começar a criar coragem para falar alguns não? Perceba primeiramente o que você está pensando quando você quer falar não, mas não consegue. Você se culpa, você tem medo de perder o seu espaço, você se sente inseguro, talvez você precise de ajuda profissional para entender o seu modo de funcionamento e se libertar de algumas crenças que te impedem e que podem levar ao desgaste emocional. Outro ponto importante é entender que os seus limites precisam ser seus e não do outro. Você precisa conhecer bem até onde você consegue ir, o que te sobrecarrega, e então começar a usar isso a seu favor. Se você não impor ou respeitar os seus limites, não exija que o outro saiba fazer isso por você. Você já pensou que dizer não é um ato de amor com o outro também? Principalmente nas relações de pais, filhos ou educadores, onde o nosso comportamento pode ser usado como referência para o outro. Nós precisamos mostrar que limites são saudáveis, que não precisamos dar conta de tudo o tempo todo e que dizer não não precisa ser algo tão difícil e desconfortável, mas algo que pode gerar leveza emocional. Agora você já percebeu que é preciso mudar a forma como olhamos para a palavra não. Se você sempre encarar o não como forma de rejeição, algo que te traz culpa, insegurança, a chance de você usar essa palavra é muito baixa. Porém, se você perceber que o não pode te trazer mais tempo de qualidade para a vida, mais espaço para ser quem você é, mais conexões reais e saudáveis com as pessoas que você ama, você perceberá que existem muitos benefícios nessa palavra. Se você tem dificuldade de usar, comece com situações mais confortáveis, mais tranquilas para você. Mas não deixe que essa palavra, que é tão libertadora, possa te aprisionar e trazer tanta ansiedade. Que essa possa ser uma importante reflexão na sua vida e eu te encontro na próxima semana aqui no Chá e Terapia. Não deixa de curtir e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL